Saúde Minuto do Coração Doutor Kaleu Hoje no mundo estão sendo testadas mais de 100 vacinas para combater o coronavírus. No Brasil, a Anvisa aprovou quatro delas, que estão em fase de teste, algumas em teste final. Já com parceria com a Fiocruz e com o Butantan no desenvolvimento dessas vacinas, provavelmente entre o final do ano e no começo do ano que vem, teremos vacinas disponíveis no nosso país para se iniciar uma distribuição universal para a população. Saúde Minuto do Coração Doutor Kaleu